Vocês gostaram bastante do estilo de fazer vídeos menores falando sobre algumas coisas da NFL, eu também achei muito legal fazer isso, então hoje vamos polemizar. Por quê? Por que não, né? Sejam bem-vindos ao Golem Sports e o que acontece é o seguinte, isso na verdade nem é muito polêmica, mas o que eu mais quero aqui é saber a opinião de vocês sobre isso. A NFL tem um problema muito grave com a punição de seus jogadores e muito longe de mim dizer que não deve se punir jogadores se eles estão fazendo coisas erradas, cara. É claro que tem que punir, seja por conduta de doping, seja por conduta antidesportiva, seja principalmente por denúncias de agressão, o que acontece muito na NFL, infelizmente. Queria lembrar que são 53 jogadores por time da NFL, por cada um dos 32 times, jogadores das mais diversas partes dos Estados Unidos, cada um de um jeito, não sei o quê, e é claro que muita coisa acontece. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. O que eu queria conversar aqui e saber muito a opinião de vocês também é sobre o peso dessa punição nas diferentes escalas de o que o jogador fez ou não. Eu vou colocar um exemplo aqui pra vocês. O James Winston, que é o quarterback do Tampa Bay Bucaneers, um cara que eu gostava muito, fiquei muito surpreso de ele ser denunciado por isso, dele ter feito uma coisa dessas. Ele sofreu denúncias de agressão em um Uber. Ele tava num Uber lá com uma moça e ele passou a mão na perna dela, fez várias coisas assediosas com a moça, e ele foi, então vai pegar uma suspensão de três jogos nessa temporada de 2018, vai ficar três jogos sem jogar. Muito bem. Julian Edelman, wide receiver do New England Patriots, ele foi pego num doping, né? Então, teoricamente, ele tava usando substâncias ilícitas e tudo mais. Mas isso não foi provado ainda. O Edelman deu uma declaração muito estranha no Twitter dele, no Instagram dele, dizendo, tipo, eu não sei o que aconteceu, mas eu quero me desculpar muito com os torcedores, com o Sr. Kraft, que é o presidente dos Patriots, não sei o quê. Eu fico muito triste. Recorreu uma apelação, a apelação não deu certo. A NFL entendeu que ele realmente tomou alguma coisa. E é muito estranho porque não é uma coisa clara, sabe? A gente não sabe o que ele tomou, o que é uma substância, ele realmente tá fazendo isso, tal, o que tá acontecendo. Lembrando que o Julian Edelman tá há uma temporada sem jogar, ele se machucou na pré-temporada da temporada de 2018, da temporada de 2017, eu tô falando muito temporada. E ele não jogou a temporada inteira em que os Patriots foram pro Super Bowl, perderam pros Eagles no Super Bowl e tudo mais. E ele vai sofrer uma suspensão de quatro jogos. Eu quero lembrar pra vocês que a temporada da NFL são 16 jogos de temporada regular e depois os playoffs. Ou seja, quatro jogos é muita, muita coisa. Um quarto de uma temporada é... Se a gente fosse... Eu vi isso, o Ben Affleck falando disso no caso do The Flategate, do Tom Brady. Ele falando que se fosse comparar com o Baseball, seria tipo 40 jogos de Baseball um quarto da temporada, sabe? Porque eles jogam muito. Então é muito estranho que o James Winston pague três jogos de suspensão por assédio sexual, por uma coisa que é muito grave. E o Julian Edelman, por outro lado, também é uma coisa muito grave, doping e tudo mais, mas que teve uma dificuldade muito grande de comprovação, ninguém sabe muito bem o que é. Não, quatro jogos e tudo mais. É claro que os fãs dos Patriots, não sou eu, longe de mim alguma coisa dessas, eles já estão falando que o Roger Goodell, que é o commissioner da NFL, ele adora perseguir os Patriots. É um esporte dele que em toda temporada dos Patriots tem, é que tem um cara suspenso, né? Já foi o Tom Brady, pelo caso do The Flategate, que eu vou falar daqui a pouco, e agora tá sendo o Edelman por esses quatro jogos. A questão é, se eles deixassem isso óbvio na nossa cara, olha, a gente fez os testes, tem uma substância química que é doping, que tava no sangue do Julian Edelman, ele confirmou isso, não sei o quê. Mas não é assim. O Julian Edelman não sabe o que tá acontecendo, é claro, ele vai fazer de tudo pra mostrar que ele não fez isso, mesmo tendo feito. Mas não se sabe, sabe? E de um outro lado, a motorista do Uber confirmou, e pode ser ignorância minha, eu posso realmente tá lá, pode tá lá na regra da NFL, assédio sexual é três jogos e doping é quatro. Isso tá errado, cara. O James Winston foi diferente, ele praticamente confessou, ele pediu desculpas, ele falou que não é uma atitude que ele gosta de ter, que ele concorda com a NFL, apesar de tá desapontado com isso, não sei o quê. Ele vai perder 124 mil dólares de salário dele, e ele receberia um aumento e tudo mais, mas foi praticamente uma confissão, enquanto o caso do Edelman as pessoas não sabem muito bem. Isso acontece direto, tem casos de jogadores que agrediram a família e tal, e que, ah não, paga 50 mil dólares de multa, sabe? Ou fica um jogo sem jogar. E aí tem casos como o Deflategate. É agora que eu vou entrar na polêmica aqui, mas é que pra mim isso é muito claro, então eu quero passar isso pro pessoal também, mas você que não concorda comigo, eu quero que você deixe nos comentários aí, eu quero que você deixe claro a sua posição pras pessoas lerem, você que não conhece a história do Deflategate, leia os comentários aí embaixo, veja o que as pessoas estão falando. Eu tenho uma posição muito clara, independente de torcer ou não pelos Patriots, que é uma bobagem muito grande. Pra quem não sabe, numa final de conferência, há dois, três anos já, foi em 2015, certo? O Tom Brady pegou a suspensão em 2016, é isso? É isso, né? E depois foi pro Super Bowl 51 e ganhou. O que acontece é que os Patriots ganharam dos Colts por um placar absurdo, foi tipo 43 a 7, alguma coisa assim, eu vou confirmar aqui. 45 a 7 os Patriots ganharam, e a acusação foi de que, amando do Tom Brady, amando do Bill Belichick e do Tom Brady principalmente, as bolas tinham sido esvaziadas um pouquinho, pra que fosse mais fácil de lançar. Eu acho isso muito estúpido no próprio sentido da história, sabe? Eu tenho um problema muito grande com a questão de que o Tom Brady não foi suspenso por 4 jogos, ele acabou sendo suspenso, só pra terminar a história, né? Por causa disso. Ele não foi suspenso pela confirmação de que ele sabia do Deflategate, isso nunca foi provado. A coisa que aconteceu é, as pessoas não... O Roger Goodell e os investigadores da NFL, eles não tinham provas do que aconteceu, então eles compulsoriamente exigiram que o Tom Brady desse o celular dele para a NFL, para que eles avaliassem, investigassem o celular dele, e concluíssem se ele tinha ou não feito parte do Deflategate, que é como isso ficou conhecido, né? As bolas deflatadas, sei lá, mais murchas do que deveriam estar. Teoricamente, a bola mais murcha é mais fácil de lançar, e é esse o problema, né? Obviamente, o Tom Brady não quis abrir mão do celular dele para a NFL, então ele foi como se fosse um réu confesso, assim. Ele não... Já que ele não quis abrir mão de provas, então vamos suspender ele por 4 jogos, uma quantidade enorme de dinheiro e tudo mais. Mesmo assim, o Tom Brady... Os Patriots ganharam 3 dos 4 jogos em que o Tom Brady não participou, os Patriots acabaram indo para o Super Bowl 51 contra os Falcons e ganharam o Super Bowl 51. Toma essa, Roger Goodell. E aí o que acontece, né? Eu quero muito, muito... Ninguém nunca me apresentou um argumento forte o suficiente para que a minha opinião seja incorreta nesse caso. Eu acho um absurdo isso ter acontecido, sabe? A NFL é uma das organizações que mais vaza coisas. Já teve muito caso de vazamento de informações e tudo mais. E aí você pede o celular pessoal de um quarterback da NFL. E aí eu vi um vídeo do Ben Affleck falando sobre isso. Puto da vida, ele devia estar bêbado naquele vídeo. Falando sobre o quanto ele acha essa situação absurda. E é verdade quando ele diz que, na pior das hipóteses, o Tom Brady falou mal de um jogador que ele não gosta e ele não queria que a NFL tivesse acesso a esse tipo de mensagem. E na melhor das hipóteses, ele estava conversando com a Gisele no WhatsApp por mensagens e ele não queria que isso fosse exposto. Ou conversando sobre estratégias que ele não queria falar. É o celular pessoal do cara. É lógico que ele nunca ia fazer isso. Mas vamos falar dos fatos. Vamos esquecer a parte do celular. Alguém viu as bolas? Não! Não pesaram as bolas! É justamente porque não tinha provas que o Roger Goodell exigiu ver o celular do Tom Brady. O Tom Brady não quis dar o celular. E por isso ele falou, não, o Deflategate é isso mesmo. Quatro jogos de suspensão para o Tom Brady. É um absurdo. É uma coisa ridícula. E isso que eu estou falando é justamente para corroborar com o fato de que a NFL tem um problema muito grave com punições na NFL. E eu não estou falando no mérito de ter feito ou não. Se fez, tem que pagar. E o Brasil está passando por mil problemas sobre isso. Mas é a questão de que não tem provas. E é uma coisa clara. Não é o caso... Eu não vou entrar em política aqui. Mas não é uma coisa óbvia de ter provas ou não. Ninguém pesou as bolas no Deflategate. E a NFL não falou o que aconteceu com o Julian Edelman. Mas o James Winston do Tampa Bay Buccaneers que confessou que ele fez... Ah não, são três jogos. Um a menos do que o Tom Brady pelo Deflategate. O Julian Edelman, por exemplo. E muitos outros jogadores que acabaram sofrendo por coisas absurdas, sabe? Essa é a minha opinião. Eu sei que eu não devia fazer um tipo de vídeo desse. Eu sei o quanto não é inteligente fazer um vídeo desse. Porque eu sei que tem gente que não concorda. Mas eu quero ver quem não concorda. Eu quero que vocês comentem. Eu quero que a gente converse sobre isso. Por que não polemizar, não é mesmo? E se você gostou desse vídeo, como sempre. Gostei aí embaixo, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo. Fechou, galera? Um grande abraço para vocês. Fui. Tchau. 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 Tchau.